Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Hoje é o primeiro dia que nós estamos a fazer aqui um podcast para o canal. E é um podcast muito especial porque eu estou aqui junto de duas pessoas muito especiais para mim, que é meu filho Kevin, que chegou aqui agora. Quem não viu ainda tem um vídeo da chegada dele aqui em Portugal. E meu grande amigo Nico. A gente teve uma sintonia muito boa desde que a gente se conheceu. E nesse podcast a gente vai falar um pouco sobre as nossas experiências aqui em Portugal, falar um pouquinho sobre a questão do mercado imobiliário, falar um pouquinho do trabalho que o Nico está fazendo, falar um pouquinho sobre o que o Kevin vai fazer também. Ele vai para a procura de um trabalho, mas depois no futuro a gente quer engajar ele também em outros projetos que nós temos aqui em Portugal. É isso aí. Pessoal, muito obrigado mais uma vez para todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É o nosso primeiro podcast. Como o Silveiro falou, a gente vai começar falando aqui um pouquinho sobre as nossas experiências em relação ao mercado imobiliário, a situação da imigração, como está hoje em dia aqui em Portugal. Tudo que a gente tiver de informação e a gente puder passar, estamos aí, né Silveiro? Exato. Como é um formato de podcast, pessoal, é um formato mais místico. A gente vai conversar de uma maneira bastante informal até, né? Nós somos amigos, não temos a necessidade de nos tornarmos muito formais. E quem está agora assistindo isso, deixe nos comentários sugestões, perguntas, qualquer tipo de dúvida que você tenha, coloca lá que o Kevin vai olhar, o Nico vai olhar também. Isso pode servir para nós já para poder conseguir outros temas e outras coisas que a gente pode fazer. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Nós estamos aqui na Maia, né, Mito? Isso, senhor. E você mora aqui, eu acho bem bacana ali, quando tu começa a falar dos lugares que tu gosta. Isso é uma coisa bem bacana. Sim. Relata um pouquinho para nós, assim, o que a gente falou, os lugares que tu gosta. Onde é que são os lugares, por enquanto? Óbvio que a gente gosta daquilo que a gente conhece. Sim. A gente pode se apaixonar por outros lugares ainda. Com certeza. Mas hoje, Fio, quais são os lugares que te deixam mais afins, emocionados aqui em Portugal? Eu vi alguns lugares aqui em Portugal, fora a Maia, que eu também fiquei muito impressionado pela vida que se leva e pela infraestrutura que a cidade, que o conselho também te fornece. Um delas, por acaso, é a Póvoa de Varzim. Outras são mais para o sul de Portugal, como o Faro, como o Algarve, como o Cascais. Mas, assim, a minha experiência própria, como já em outros vídeos eu também já comentei, que a gente já esteve em mais de 20 cidades aqui em Portugal, eu e minha família. Isso é legal também, né, cara? A quantidade de coisas novas a gente tem para conhecer também. Muito, muito. E a gente tem uma falsa impressão, por ser o Portugal ser um país muito pequeno, a gente acha que a gente vai conhecer tudo muito rápido. Não, não é verdade. E isso, até falo até para o Kevin, né? Que você, eu falei até há pouco instante, assim, para você que você vai estar ficando assim, uns seis meses a um ano, parece que você está de férias. Sim. Mas é só parece. Porque se você tiver um olhar um pouquinho mais clínico, você vai começar a olhar assim, falando, puxa, ali é legal. Ali é legal por quê? É por conta do seu trabalho? É por conta da estrutura que você está querendo formar aqui em Portugal? Ou você já está querendo uma moradia? O que você procura? Agora, no meu caso, no caso do seu pai, foi a moradia por conta da família. Sim, né? Teu pai achou um local espetacular que por muito pouco nós não fomos para lá, eu e minha família, mas a gente gostou muito de Maia, né? E por que a gente gostou de Maia, né? A gente gostou de Maia. Obviamente, assim, a minha experiência foi. Primeiro, vamos ver as crianças. Eu quero saber se tem infraestrutura para crianças. Depois foi. Eu gostaria de um lugar um pouco mais moderno. Eu não queria uma coisa muito colonial, muito antiga aqui em Portugal. E a facilidade de transportes. Que isso daí também pesou muito para mim, né? Apesar de nós termos carros, nós termos essa mobilidade urbana, a gente também precisa utilizar da mobilidade do transporte público. Sim. Porque aqui é muito bom. É diferente do Brasil, né? Que a gente se sente inseguro para pegar um transporte público lá no Brasil e aqui não. É, às vezes as pessoas até dizem, ah, no Brasil tem locais que tem transporte público que vai tão ruim, assim. Mas a segurança de tu pegar o transporte público, perfeitamente. A segurança de deixar tua filha pegar o transporte público, com certeza. É bem diferente. É muito diferente. Então, assim, semana passada, engraçado, né? Eu viajei a Europa inteira com a minha família, estou viajando ainda. E a gente, em todos os lugares que a gente vai, a gente não utiliza o carro. Às vezes a gente sempre vai de metrô, de... Serviço público em geral. É, o serviço de transporte público em geral. E em Portugal eu nunca tinha ido. Sim. E aí semana passada, em Portugal, em Porto, né? Aqui no norte, lá para o sul eu já fui. E aí semana passada eu peguei meus filhos e minha esposa e falei, ah, vamos dar uma volta de metrô. Vamos dar uma volta de metrô até eu descobrir a linha de metrô que teu pai tanto fala. Fala, poxa, você pega uma linha só e chega lá em casa. Pior que é verdade, chegou na casa de vocês, assim, em Portugal. É uma linha só, a linha vermelha, se eu não me engano, daqui para a polva. É, tu tem que pegar a linha, acho que é a linha bi, a linha da vermelha. A vermelha. Fala, não precisa trocar no local, solta no local. Não, o meu vai direto. Vai direto de pedras rubras, polpa de varzim, polpa de varzim, pedras rubras. Ah, sim, tu pega direto ali, não é? Pedra, uai. 800 metros. Exato. Faz 800 metros por metro. E é muito fácil, né, cara? Por exemplo, se tu quiser sair daqui, e se tu... O Corinthians vem jogar com o Porto, né? Tu vai ali, cai dentro em tudo isso, no estádio do Porto. Tanto é que a minha filha, ela joga no futebol da Maia. E aí, a seleção dela vai assistir o jogo da seleção feminina de Portugal, dia 29 de novembro. Agora, no estádio do Dragão. É legal, né? Aí, todas as coleguinhas estão indo ver o jogo. Aí, eu falei, poxa, não pôr de carro, né? É 7h45 da noite, eu não vou querer ficar pegando trânsito. É uma linha só. Final da estação é o estado do Dragão. É muito mais tranquilo, né? É muito mais tranquilo, né? Quando a Júlia sai lá de casa, e tem que pôr para o shopping. Ela desce do lado do shopping. Sete bicas. Sete bicas, só desce... Atravéssou hoje, rapaz. É muito fácil, né? Não, e outra coisa também, né? Se tem uma qualidade de transporte público aqui, uma segurança, né? Lá no Brasil, por exemplo, nós temos, tem que aproveitar mesmo. Imagina uma pessoa, Nico, que gosta de tomar um chopzinho. Tu quer dar uma conhecida nos lugares novos e gosta de tomar um chopzinho e ficar tranquilo. Vai de metro, de comboio, né? É muito mais tranquilo do que tu ter o carro para ir. Então, se tem um negócio de qualidade, né? Um transporte de qualidade, te dá uma segurança, tem que aproveitar mesmo, né? Tem que... E é coisa tudo que no Brasil, para a gente, é muito complexo, né? Tudo no Brasil fica difícil e complexo, né? Aqui tudo fica mais simples. E uma coisa que o Kevin falou, é muito importante, porque eu vi um relato de um brasileiro que ele saiu de casa para pegar o filho. Era duas quadras da casa dele, onde ele ia pegar o filho dele. E ele tinha tomado duas cervejas. E a polícia parou ele. Ele pegou uma coima, que é a multa aqui em Portugal, né? Ele pegou uma coima e teve audiência na segunda-feira. É muito rápido. É muito rápido. Não é aquele no Brasil que a gente falou, eu tenho acesso e tudo mais. É, você pegou a multa por beber embriagado ou quase embriagado. É coima e audiência no primeiro dia útil. Primeiro dia útil, você já tem uma audiência no qual já é definido a sua multa e a sua cassação da sua habilitação. Você sabe que eu trabalho no Detran em uma discussão muito grande que nós sempre tivemos é esse delay entre o tu fazer errado e a punição. Às vezes até acontece penalidades administrativas ou até penalidades maiores. Só que entre o que a pessoa fez, cometeu o ato e ela recebeu a punição, tem o delay às vezes de meses, às vezes anos. Isso não é educativo, porque a pessoa nem faz mais relação de uma vez a uma outra. Quando tu tá dizendo que, cara, por acontecer no final de semana, no início da semana já acontece a punição, isso traz um momento muito mais rápido de tu fazer a conexão entre o que tu fez de errado e a punição que tu teve. Tanto é que o desfecho dessa história, esse colégio brasileiro chegou na audiência e ele falou, sim, que ele estava errado, independentemente se ele tinha passado um pouquinho ou não daquele limite permitido, ele decidiu entregar a carteira dele por seis meses para não ter uma punição maior e ele ainda foi muito grato. Por quê? Porque ele pegou uma coima mínima de 550 euros. É, 550 euros é mínima, mas mesmo assim é 3 mil reais. É 3 mil reais. Diferentemente do Brasil, que você pega uma multa, você tem a classificação de ser grave, gravíssima, você é leve e acaba recorrendo e aquela coisa, né? E aqui, assim, eu vejo coisas funcionarem aqui em Portugal que, supostamente, assim, para qualquer mero normal, assim, pessoas normais, a gente acha que numa sociedade deveria ser assim, mas só que não é. É que, assim, é ruim porque é o básico que deveria acontecer, deveria acontecer. E não acontece, não acontece. Não acontece, é. Por que que no trânsito, cara, para uma pessoa ser, ter um processo, ser julgada e condenada no Brasil por uma morte no trânsito, cara, essa é uma exceção, é rar nisso isso acontecer, porque se trata isso ainda como um acidente. Sim. Isso não é um acidente. Um acidente é quando, né, alguma coisa que tu não tem domínio, faz com que aconteça. Isso não é um acidente, isso acaba sendo um crime. Um crime, se tu bebe, se tu dispõe a poder cometer alguma coisa e tu comete, isso não é simplesmente um acidente. Não, não é. Então, assim, até, assim, como um aviso, né, como um pré-alerta para todos aqueles que acham que Portugal não tem a punição, tem sim, tem a punição, a punição é severa e ele, até esse brasileiro, esse colega, falou que ele pegou uma pena mínima em relação a dinheiro mesmo, a parte financeira de 550 euros, mas poderia chegar até 2 mil euros. Exato. É muita coisa, né. Por isso, pessoal, prestem bastante atenção quando vocês vierem para Portugal, porque ou vocês, ou vocês já têm uma educação boa no trânsito, ou vocês têm que adquirir isso, parar na passadeira, na faixa de segurança. Isso é uma coisa que você, não é que você pode fazer, você tem que fazer, deve fazer. Se você atropelar alguém em cima da passadeira, eu tenho certeza que você vai se incomodar para o resto da vida, sim. Coisa que talvez no Brasil pode ou não pode acontecer. Aqui vai acontecer, só que acontecer. E aí eu vejo que tem uma relação muito grande também, por causa da pressão da comunidade europeia como um todo, né. Não pode Portugal ter um certo, digamos, afrouxamento em penas e condutas e o resto do continente ser mais forte, mais acesivo nisso. Então, não achem que aqui as coisas, não é que no Brasil não vai dar nada, aqui dá mesmo. Dá, aqui dá mesmo. E assim, eu vejo muitos brasileiros, assim, que vem aqui, que vêm para cá com a mentalidade de querer uma vida nova. Esse daqui é o, acho que é o de prática. Todo mundo quer uma vida nova, uma vida mais tranquila, uma vida mais honesta. E eu vejo que muitos brasileiros estão vindo para cá com esse tipo de pensamento e estão conseguindo se adaptar muito bem. Porque são pessoas que também são traçadas daquela bagunça, né. É que tem muita gente com boa educação, com uma qualidade. Boa educação não é educação cara. Boa educação é uma educação que faz com que você se torne um cidadão. Com certeza. Que respeite as pessoas, respeite as leis, respeite as coisas. Só que assim, acontece também o problema, né. Tem algumas pessoas que vêm para cá que não são assim. Isso acaba trazendo um problema para nós, que é, para vocês entenderem, nós somos 400 mil brasileiros no Brasil. Se nós tivermos 1% desses 400 mil, 4 mil pessoas que não têm essa índole, essas 4 mil pessoas conseguem estragar totalmente a maneira que as pessoas veem o brasileiro. É verdade. Porque a minoria, essa minoria idosa, ela consegue fazer muita coisa. Porque a pessoa não faz uma coisa. Ela faz uma coisa hoje, uma semana que vem, uma na outra. Somando isso, parece que aconteceu milhares de coisas com brasileiros, né. É verdade. Então, eu até agora, assim, na minha experiência, assim, eu não ouvi ainda relatos de brasileiros. Eu sou muito honesto em falar. Todas as pessoas que eu converso são pessoas que gostam muito dos brasileiros, gostam da energia, né. É um caso ou outro, assim, bem... É, quando acontece, acontece de aparecer na mídia, acontece de aparecer nas redes sociais, isso aí. E isso tem um eco muito grande, né. Isso acaba se proliferando muito, velho. Mas, assim, perto. Não chega nem perto do que a gente tem no Brasil, assim. Não. Eu estava vendo até na... No Brasil, eu acho assim, mais em relação às vezes, como alguns portugueses veem os brasileiros por questões específicas, né. Assim, de casos específicos, né. Dá muito, assim, tem muita gente que quer ir pra Portugal, quer ir pro Brasil, né. Quer conhecer o Brasil. Muitos portugueses querem conhecer o Brasil, querem conhecer lá a vida como que é o brasileiro. E eles têm muita vontade, mas ao mesmo tempo eu vejo que eles têm muito receio, eles têm muito medo. Por quê? Porque eles me perguntaram. Eu morro de vontade de ir, mas também eu tenho medo. Por quê? Quando eu pergunto por que, eles falam. Se vocês estão vindo pra cá, por conta de segurança, por que eu vou pra lá? Então, até parece brincadeira, né. Mas é uma verdade. Mas é uma verdade. Você acaba parando pra pensar naquela... Poxa vida. Conheci hoje um coleguinha do meu filho na escola. É um brasileiro, pernambucano. Trabalha como soldador aqui em Portugal. E ele comentando comigo, ele falou, pô, Nico, a gente vai ficar sem se ver em 15 dias. Eu falei, poxa, tá indo embora? Ele falou assim, não, eu tô voltando pro Brasil. E ele fez uma cara. Ele falou, mas por quê? Ele falou assim, eu tô indo por causa do batizado do meu filho, que nasceu. Tenho que mostrar pra família. Mas, cara, eu não tô com a mínima vontade, Nico. Ele falou, não tô com a mínima vontade. A mínima vontade. Eu voltei aqui pro Brasil agora também por causa de trabalho. Tem dois corações. É assim, é legal, regula os amigos, tudo e tal. Mas pra voltar pro Brasil, por causa do Brasil... Ah, não. Não, mas ver minha mãe, ver meu filho, ver as pessoas, é legal, bacana. Eu vou aproveitar isso. Mas, assim, que eu tenho vontade de sair daqui pra ficar no Brasil, eu tenho a possibilidade. Ah, eu também não quero mais, né? E outra coisa, né, pessoal, que vocês precisam definir bem, é definir o objetivo, por que que tá vindo pra Portugal. Até nessa parte que vocês comentaram, o Nico falou da mentalidade, é bem importante. E a educação também, né? Silvério comentou. Por que que você tá indo pra Portugal? Pra melhor qualidade de vida, mais tranquilidade. Você vai encontrar que... Mas tem que ter ciência, que é outra cultura, e você vai ter que se adaptar a essa cultura. Com o ritmo também. Então, se você no Brasil já é mais estressado, você é muito acelerado, e você não estiver disposto a mudar também, aqui talvez vai ter um problema... Problema de adaptação. Problema de adaptação. Então, tem que definir muito bem antes. Eu quero ir por quê? Eu quero ir por tranquilidade. Então, você já vem preparado pra ficar tranquilo, porque você vai ter aqui, né? Mas é, tudo isso é mentalidade, educação básica, definindo os objetivos. Isso é verdade, porque às vezes tem pessoas que são muito aceleradas. E o legal, sabe o que que é, assim, que eu vejo bastante aqui? Não dá pra só falar, assim, muita gente falar pra isso. Pra mim, poxa, ali você vai ter um outro ritmo de vida. E eu sou uma pessoa viajada, eu me conheço em bastantes lugares, eu estudei na Inglaterra, eu tenho uma vivência coreana, a família da parte do meu pai é americana, Então, eu sou meio mesclado, assim, sou meio misturado no mundo. Mas, assim, todo mundo fala, né? Puta, você tem que fazer uma adaptação, você tem que fazer uma adaptação. Mas é só vivendo. Eu só vivendo. Eu vou dar um exemplo só. Eu e minha esposa, nós trabalhamos em São Paulo e continuamos trabalhando, assim, quando o meu pai trabalha pro Detran. E a gente tinha um ritmo lá. Qual o ritmo? É, acordar às sete horas da manhã, fazer as coisas que tem que fazer, tem que empurrar até seis horas da tarde, né? Sair correndo, buscar criança, faz isso, faz aquilo, faz mercado, né? Tem toda uma rotina. Aqui, não é que tua rotina vai mudar, a tua rotina vai diminuir a frequência. Por quê? Porque aqui é um outro estilo de vida. Então, assim, as coisas que eu poderia, as coisas que eu fazia em São Paulo, quando a gente vinha fazendo aqui, faz só que a gente consegue fazer em duas horas. Exato. E todo mundo faz crossroom, e no mercado, e se tu vai pra pouca coisa, meia hora, quando a gente tu faz, depois acabou um rancho, uma hora tu faz, porque tem essa coisa e tal. No Brasil, tu vai ter uma tarde inteira, uma tarde inteira. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você, daqui a pouco, tá indo tirar seu link. Você vai ver que, você vai chegar lá, você vai pegar uma fininha, aí você vai pra fininha, pô, tem dez pessoas, cinco pessoas, oito pessoas. Você vai pegar seu número, vai apresentar uma documentação, vai tirar um link provisório. Link maravilhoso. É rápido. Certo? No Brasil, se eu tivesse que tirar qualquer documento, é um dia inteiro. Dá, imagina. Ah, hoje eu vou tirar o dia pra fazer isso. Você não consegue fazer isso, passar no banco, fazer os negócios, pegar a direita. Quando você faz, você faz numa velocidade, você faz numa intensidade, que você já fica estressado antes de sair. Aqui não, aqui você aprende, né? Você aprende. Eu aprendi muito vivendo aqui, aprendi muito vendo os vídeos do seu pai, né? Eu vi muita coisa que passa despercebido por outras pessoas. Hoje eu entendo aquelas coisas que eu ouvi do vídeo do seu pai de uma outra maneira. Eu absorvi de uma outra maneira hoje. Quando ele falava de pó, quando ele falava das vivências que ele teve, eu ouvia assim, eu falava assim, não é possível. O cara tá lá filmando duas horas da tarde, gente. O homem não trabalha, não tem o que fazer da vida. Não, mas você vê que ele tá trabalhando. Que o nosso ritmo mudou. Hoje teu pai tem que trabalhar porque ele tem que cumprir um horário com o setor público. Hoje eu tenho que me adaptar com o horário brasileiro pra atender meus clientes. Então, por exemplo, eu tô com um cliente que ele falou assim, eu posso falar com você oito horas da noite horário Brasil. É onze horas da noite. É onze horas da noite aqui. Né? Aí, do nada, me pego no meu escritório, são duas horas da manhã, eu tô conversando com a pessoa ainda. É, uma coisa importante pro pessoal que tá no Brasil é prestar atenção nisso, né? Como de manhã, eu aqui, às oito, nove da manhã, eu não mando mensagem pro Brasil, que eu sei que é de madrugada lá, também o brasileiro também tem que pensar, cara, não vou mandar mensagem às onze horas da noite, vai ser duas horas da manhã. Totalmente. vai que o cara não botou o telefone no serviço, vai estar pitando de madrugada lá. São tudo coisinhas que fazem com que tem que ter essa adaptação. Inclusive, pessoal, eu quero fazer um vídeo pra falar sobre a minha experiência de morar em Portugal e trabalhar para o Brasil por terem trabalho. É iniciação, não. Mostrar pro pessoal quais são as vantagens e quais são as desvantagens de fazer isso também. Porque pode ter muitas pessoas que estão pensando em fazer isso e talvez alguns pequenos detalhes podem fazer a diferença na hora de tomar essa decisão, né? Então, aguarde que logo, logo vai ter isso também. Em relação à questão do agito, a pessoa, ela tem que reduzir a velocidade aqui. Sim. Porque senão, ela vai estar fora do compássio de todo mundo e ela vai estar estranha, por exemplo, nos trânsitos. Nico, todo mundo aqui anda 30 km por hora, 50 km por hora na nacional, 120 km na autoestrada. Então, 120 km na autoestrada. Não é 100 km dentro da cidade. Sim. Então, todo mundo é mais caldo, todo mundo é mais tranquilo. Quando chega numa rotatória, numa esquina, tem os carros que estão lá, todo mundo fica tranquilo esperando que o troço vai acontecer. No Brasil, hoje eu já fico... Eu vou fazer um relato aqui pra vocês, pessoal. Meu escritório ficava na 25 de março e nós estamos em um escritório em Santana, né? Eu, minha esposa, a nossa família tinha dois escritórios, agora só temos um em Santana. E toda vez que eu tinha aqui pra 25 de março, eu ficava estressado porque ali é um caos. É um caos. É um caos, caos de centro de cidade. Quando eu cheguei em Portugal, uma coisa me incomodava muito. Eu vou falar pra você, não sei se você vai concordar comigo ou nada. O português vem aqui. O português que já está aqui, na verdade, ele já tem um ritmo de vida. Então, pra ele é normal, se ele está numa avenida de uma única mão, ligar o pisca-alerta pra descer, pra pegar o pãozinho dele. E está tudo certo. Ele não está fazendo nada de errado. Não, na verdade, ele está. Ele está. Ele está, porque há seis tempos eu vi no rádio o pessoal reclamando do pessoal. Ele está. Mas assim, parece uma coisa que não é ruim, né? Pra eles é natural. Então, por que eu vejo que é natural? Você vê, ninguém buzina. pelo menos até agora onde eu vi, né? Você vai conseguir ver um pessoal um pouco mais estressado em, sei lá, em cidades grandes, que é no Lisboa, ou no centro do Pôr, no meio de um deporto, que é um local turístico, onde não tem lugar pra estacionar. Mas mesmo lá, mesmo lá, perto lá da, 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 do... Eu esqueci até o nome do parque que eu sempre vou, que eu tenho que estacionar o carro. Tem o pessoal que sobe em cima da calçada, liga o pisca-alerta e vai almoçar. Eles vão almoçar. Eu tô estacionado com o carro. Eu falei, não, eu vou buzinar, eu vou ficar do lado de fora, eu vou esperar ver se o cidadão vem pra tirar o carro. Não, quando eu ouvi a pessoa, eu falei, poxa, eu estava aguardando o senhor, ele falou, era só ter buzinado. Então, assim, são algumas práticas que você, você vê aqui que pode irritar o brasileiro. Me irritou, não vou mentir, eu sou ser humano, pessoal. Você tá querendo fazer as suas coisas, o cara para, liga o pisca-alerta e tá tudo certo, desce do carro, tranca a porta e vai almoçar. É isso. Não tá certo. Mas eu vou te dizer que eu vejo isso em alguns locais assim, mas quando não incomoda, o pessoal só dá bem, abre a porta e vai, né? Não tem nada problemático. Mas eu já vi na rádio o pessoal reclamando muito dessa questão da fila dupla e o pessoal fica parado. Mas tá certo. Eu me sinto envergonhado. Não, tem que acontecer essa discussão para não acontecer isso. Porque vamos combinar, Portugal é bom, mas não é perfeito. Não. Não, tem muitas coisas aqui que não são perfeitas e talvez seja uma ilusão a pessoa vir para cá achando que aqui vai ser tudo perfeito. Aqui vai ter pessoas chatas também, vão ter pessoas bacanas também, você vai chegar no local do comércio onde você vai ser bem tratado, vai chegar em outro lugar que a pessoa acordou sem muita vontade e vai te atender mal. É a vida. É a vida. Coisas só assim, né? Mas isso é importante. Até para quem está nos ouvindo agora, vocês deram o exemplo perfeito, né? Está tudo relacionado com o que a gente está falando. Imagina você ir no Brasil agora, na correria, em São Paulo, né? Acostumado a andar e fazer tudo rápido, ir 80, 90, 100 por hora com o carro. Então já imagine agora. Ah, eu quero ir para Portugal. Mas então te imagina aqui, faz esse exercício agora, num carro a 10, 20 por hora e tendo que parar sempre que alguém for atravessar na sua frente. Então já faz o exercício agora. Você sabe que isso é uma questão de convívio. Isso acontece muito por exemplo em Gramado. Gramado é uma cidade que tem bastante rotunda, o trânsito é bastante intenso, mas o cara sai de Porto Alegre, vai para Gramado, e lá ele fica calmo, respeita, vai saber. Porque a cidade, o local, te traz isso também. Se tu olhar para a rua aqui, a maneira que ela é organizada, limpa, estruturada, faz um sentido mais tranquilo também. No Brasil parece que as estradas são feitas para tu olhar e correr, né? Eu, assim, eu tenho as minhas próprias convicções, assim, eu acho que o brasileiro é estressado porque os políticos não deixam os cidadãos mais tranquilos, mais seguros. Então eles precisam andar sempre a mil por hora, assim, eu, pelo menos, eu era assim, eu andava com o carro de vidro fechado, olhando para o retrovisor para não ser assaltado, eu tinha que olhar para saber onde eu estava colocando as minhas coisas, eu tenho esse hábito até hoje, eu carrego uma bolsinha com meus pertences e, assim, eu fico paranoico se essa bolsinha não está do lado porque são todos meus documentos, celulares, documentos das crianças, mas, assim, você vivendo aqui em Portugal, você acaba afrouxando um pouco e aprendendo a viver dessa maneira. Aí você acha isso super maravilhoso que teria que ser uma coisa normal. É aí que está. Não é eles que são diferentes aqui em Portugal, nós que somos muito diferentes. muito diferentes. Nós somos o problema, não é que aqui é maravilhoso. Não. Eu vejo, às vezes, pessoas vindo para cá da Holanda, da Alemanha, coisas e tal, e eles veem um monte de defeitos aqui. Sim. Que talvez nós não conseguimos enxergar, por exemplo, um local mais desorganizado ainda. Exatamente. É tudo uma questão de maneira de olhar e de como é que tu olha o ponto focal que tu se lembra. Inclusive, só pegando o gancho da nossa conversa aqui, que estou gostando para caramba, os estrangeiros, por que que os estrangeiros da União Europeia estão vindo investir em Portugal? Aí eu fui fazer um estudo, o porquê disso. Não precisa ser muito inteligente, nem precisa ir muito longe nas suas pesquisas, porque aqui nós temos o menor salário de custo de vida de Portugal. Exato. E aí, para quem vende de fora, é barato viver aqui e é barato. Tem imóveis e alimentação, digamos que, tem um pouco de diferença com os outros locais de valores, mas a qualidade e o preço não é maior do que em qualquer outro lugar. Agora, o clima e o custo de vida em relação à moradia é muito diferente. É muito diferente, muito diferente. Tanto é que Algarve está cheio de ingleses, está cheio de ingleses, de holandeses, de franceses. Alemães. Alemães. Agora está vindo muito para o Porto, está vindo. Então, o Oroçal às vezes acha que o norte de Portugal é frio. Para quem mora no norte da Alemanha, isso aqui é quase tropical. É tropical. Aqui no Néthal. Não neve aqui, nós estamos em novembro. Com 20 graus noite à tarde, novembro. Nós estamos no outono. Outono. Chega o chato, vai chegar no inverno, vai fazendo o máximo de 14, 15. Mas para quem está debaixo da neve, a fila, faz o que a gente falou. Assim, a gente, eu chamo Portugal de pequeno Brasil. Eu vou chamar de Portugal de pequeno Brasil. É um jeito carinhoso que eu tenho para falar porque está chegando muito imigrante, está chegando bastante imigrante brasileiro. Tem muito imigrante brasileiro bom. Independente se ele tem uma condição financeira ou não, são pessoas do bem. Eu não vi até agora um brasileiro bagunçado, vamos falar dessa maneira, que veio aqui para bagunçar. Pelo menos não apareceu esse cidadão na minha frente. Não faz parte dos nossos círculos de convivência. Não faz, não faz. Hoje eu tenho uma satisfação imensa de conversar com os brasileiros, de dar testoria para eles, de poder orientar eles, de fazer. Hoje, Kevin, você tem um papai, o seu grande pai aqui, eu brinco até falando de papai, mas você também tem seu amigo. E teu pai tem diversos amigos também que vai poder orientar, ajudar. E olha, eu vou falar para você, toda experiência para mim é válida. Sim. Ali, do lado do mercado que nós fomos comer, como é o nome de lá? Boca Cine? Boca Cine. Não. Bom sucesso, bom sucesso. O mercado é bom sucesso. O bom sucesso foi o meu primeiro NIF, eu tirei lá em 2021. Cara, foi uma experiência para mim, porque eu lembro quando se fosse ontem e parecia que eu estava entrando na polícia federal, sabe? Aquela tensão, aquele myth. Aqui não é, né? Aqui nada, parece que você está indo um pouco a tempo. Você fala, pra quê? Por que você quer tirar o seu NIF? Ah, eu quero tirar o meu NIF porque eu vim em busca de trabalho ou eu, a minha explicação que eu dei no dia foi, eu quero abrir uma conta bancária. Sim. Quero abrir uma conta bancária e eu preciso do NIF. O Niko está falando isso porque o detalhe nós vamos lá, né? Exatamente. A gente vai sendo pova. Você dá pova mesmo. Peguei para o telefone, marquei lá e o detalhe a gente vai lá. Criar o NIF, depois faz o NIF, depois abre a conta, depois, né? Isso. Para procurar o trabalho. E Niko, eu gostaria de te fazer uma pergunta na tua experiência. Já conheço a do pai na questão de moradia aqui em Portugal e imóveis. Eu conheço a estratégia do pai que ele falou, tem vários lugares bonitos que ele abdicou de ir porque ele sabia que ia se apaixonar, mas talvez ia dar uma embaralhada na escolha de Portugal, correto? Eu quero saber agora do Niko também, a tua experiência, porque eu estou sentindo isso aqui. Eu cheguei em pova, eu amei pova, a Vila do Conde, eu amei a Vila do Conde, eu estou vindo em Maia. Então, qualquer... Vamos ver perto. Porque, justa, é muita cidade bonita, mas claro, a gente tem que ter o objetivo, né? O interior é bonito também, mas aí tem suas peculiaridades, a vir, né? Eu queria saber a tua experiência na questão de moradia e imóveis. Tu acha importante filtrar mesmo para não te perder muito assim também? Ou tu acha que é válido conhecer tudo e mesmo que vai dar uma embaralhada ali? Assim, hoje, com muito mais bagagem, eu posso falar para você, Kevin, que a pessoa tem que ter um propósito, né? Assim, tem pessoas que, obviamente, não gostam de estar num local mais tranquilo. Tem pessoas que gostam muito do interior, como o Cri. Fort Mesh, que mora lá em Vila Poca de Aguiar. Conheci essa família maravilhosa, me recebeu muito bem, porque eu fui lá ver um imóvel para minha sogra, sabe, e como que eu posso falar? Eu não consigo chamar ela de rural, mas também não consigo chamar ela de área montanhosa, mas assim, é um local maravilhoso para se morar. É lindo lá, é lindo, mas assim, de infraestrutura, perto de um conselho como Maia, perto de um conselho como Póvo de Vazim, como Vila do Conde, como Castelo da Maia, é totalmente diferente, é uma coisa de outro mundo. Então assim, é muito do propósito. Hoje eu atendo famílias que a pessoa não quer ficar em local muito tranquilo, quer ficar em cidade grande, né? Só que, como que eu posso definir isso para você? Você vai escolher um apartamento no centro do porto, poxa, legal, bacana, muito gostoso. Você vai viver numa selva de pedra, você vai viver num local onde só tem prédios, 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 e só volta, né? E para você sair um pouquinho dessa selva de pedra, você não vai precisar em muito. Cinco, dez minutos andando, você já tem outro lugar, você já vai ter uma outra visão. Agora, eu, na minha experiência, eu procurei um local para criar meus filhos. E para criar meus filhos, eu precisava de certas condições, de infraestrutura médica, de infraestrutura de serviço público. E assim, Kevin, eu falo tanto para você como para todas as pessoas, e eu bato muito papo com seu pai, assim, é meu amigo mesmo. A gente bate muito papo, até nas nossas, né? Quando a gente, quando a nossa cabeça entra em parafuso, porque ninguém é perfeito, né? A gente acaba tendo muitas, eu tenho algumas confusões, você pode pensar, o que eu faço agora, né? Será que eu faço dessa maneira? Será que eu faço daquela maneira? Aí a gente vai batendo um papo, sai uma luz do nada, faz assim que vai dar certo. Pô, não se preocupa, vou tentar de novo, vou tentar de uma outra maneira, eu acho que tudo é válido, mas desde que você tenha um propósito mesmo, que você procure primeiro saber, senão você vai ficar rodando. Sim. O que eu fiz de experiência foi porque eu quis, né? E aquilo demandou tempo e demandou dinheiro na minha vida, para eu poder conhecer cidades, para eu poder procurar um sítio, procurar uma localização onde eu pudesse investir meu dinheiro para comprar um apartamento, comprar uma moradia, mas demandou tempo, mandou dinheiro para mim. Hoje em dia, as pessoas que estão vindo para cá, assim como aquele casal que a gente encontra no Correio, eles falaram, o casal muito querido, muito querido por mim, também eles são meus amigos pessoais hoje, eles vieram, quando ele me procurou, eles estavam já com data marcada, já com tudo pronto, só não tinha lugar para morar. Mas eu pensei, pô, será que está vindo seu pai? Será que ele vai vir aqui só para fazer uma barredura de onde ele pode ficar o meu? Não, ele estava vindo com a família inteira completa, um cachorro e tudo. Eu falei, meu Deus do céu, eu levei dois anos e meio, três anos para fazer uma preparação, para me preparar, porque eu não tinha ninguém para me ajudar. A única pessoa que me ajudou, eu não vou ser injusto, foi uma advogada no qual nós contratamos e o seu pai. As duas únicas pessoas no qual eu pedi ajuda e falei, não estou prosseguindo, preciso que você me oriente. Agora, do mais, desde o zero, eu não vou tirar o crédito, foi a minha esposa. Ela correu atrás, ela viu como que teria que ser feito, eu fui entrando no meio desse processo e o que eu falo para todo mundo, que é uma frase da minha esposa, curta o processo, porque qualquer imigração é uma imigração, não vou falar palavras pejorativas, ah, é difícil, ah, é cansativo, isso é o normal, em nenhuma maneira essa não é... Isso que ela fala, eu acho uma coisa que é importante dizer para as pessoas, as pessoas ficam muito focadas no resultado, perfeitamente. O resultado, ele é principal, mas o processo, ele tem que ser aproveitado, porque depois quando passa, as memórias que ficam é do processo. Eu trouxe, exato, porque isso aí faz com que tu tenha as tuas experiências, as tuas vivências, isso é viver, é. E essa bagagem que tanto eu, teu pai já está há mais tempo do que eu, mas tanto a bagagem que teu pai carrega, a bagagem que eu carrego, veio das nossas experiências. Ninguém veio lá para segurar na mão do Silvério e falar assim, Silvério, faz assim, ninguém pegou na minha mão e falou, Nico, tudo a gente teve que correr, tudo a gente teve que fazer, mas isso daí é, ai, você está querendo sim superfazer? Não, não estou me superfazendo, é uma dica que eu dou para todo mundo. Óbvio, você tem que ter uma orientação. Você pode buscar orientação de duas maneiras, né Silvério? ou você senta a bunda na cadeira e estuda, né, e dire por conclusões próprias, ou você tem alguém realmente sério, capacitado que você possa fazer isso. Hoje, eu consigo indicar a mim, consigo indicar o Silvério, porque eu conheço da história do seu pai, eu conheço da minha história, eu sinto que nós somos capazes de passar de informação. Hoje, teu pai, ele tem tanta bagagem, mas ele tem tanta bagagem para passar, que às vezes, ele, a gente não sabe nem o que falar, né, às vezes, a pessoa vem me pedir, é tudo de bate-ponto, estou com um problema tal, faz assim, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, né, hoje a gente não precisa mais assim, falar, nossa, o que eu tenho que fazer agora? O legal é você continuar o processo, porque, por conta desse processo, eu tenho a minha bagagem, por conta desse processo, eu sei de como funciona o serviço público português, e alguém teve que ensinar? Não, você teve que ir lá bater a cara, e eu tive que ir lá falar, meu, eu não sei fazer, me perdoa, me desculpa, como eu faço, né, ah, não vá para um serviço público sem nenhuma cópia de documento, né, impresso, né, eu já cheguei a pegar fila na hora da minha vez, a pessoa falar, você trouxe impresso? Não, então, tchau. Poxa vida, mas ninguém me avisou, sim, pessoal, ninguém te avisou, mas você tem que saber, né, então são coisinhas, alguns detalhes que um processo te faz crescer, te evoluir, e isso daí é uma coisa muito legal, eu estou passando por um processo, Kevin, por mais que eu esteja mais tempo do que você aqui, igualzinho a você, eu posso te falar, idêntico a você, por quê? A única diferença é que eu já consegui os meus documentos, pessoal, mas o do mais, o de a gente buscar algo mais, isso é todos os dias, sim, é todos os dias, e isso é uma experiência assim que eu troco com você, que eu troco com o seu pai, e eu sinto prazer de trocar essas experiências com o seu pai, com o público que é do canal, porque são informações para mim muito valiosas, muito valiosas, eu e teu pai, nós fizemos um vídeo da carta de condução, e foi do nada, assim, eu liguei tudo contente, olha como começou as coisas, eu liguei para o teu pai numa noite, eu falei, Silberio, eu aprendi a trocar a carta de condução, lembra? Eu falei, eu aprendi, você não sabe o trabalho que me deu, são mais de oito documentos, ele falou assim, meu Deus do céu, Nico, do nada teu pai teve um, ele falou assim, Nico, vamos fazer um vídeo, não foi? Aí ele falou, está tudo na cabeça, fiz o ontem da minha esposa, eu fiz o meio da minha esposa, eu consigo falar tudo isso num vídeo só agora, eu vou falar para você, eu recebo, até hoje, mensagens no meu WhatsApp, perguntando se eu não trabalho com isso, e eu tenho que responder educadamente, eu não trabalho com isso, eu fiz um vídeo, para ajudar as pessoas, explicativo, para saber se vocês tiverem dúvidas, e eu elenquei lá, quais são os documentos, onde que tem que colocar, por quê? Eu passei por um processo de quase três, quatro mil dias, de mandar documento errado, não que eu mandei documento errado, eu anexei em campo errado, então só de você ter anexado em campo errado, eles não fazem a recessão desse documento, então eu falei assim, poxa vida, eu fui aprendendo, quando a gente fez o vídeo, eu falei assim, poxa, que legal, não sei se vai ajudar, até comentei, não sei se vai ajudar, mas acho que vai ser legal, você fazer um vídeo diferente dos vídeos que seu pai faz, que teu pai faz vídeos, assim, cara, se eu sou uma pessoa nova no Brasil, pensando em humorar, eu, inacreditavelmente, a primeira coisa que eu falo, para todos eles, você já assistiu os vídeos, os pichos, porque é tanta informação gratuita, é tanta informação gratuita, é tanta informação gratuita, que a gente vai acumulando, vai passando pelos processos, e eu vou passando para as pessoas, a minha experiência, o conhecimento que eu vou te querendo, às vezes, eu nem me dou conta, nem com a quantidade de vídeos, e quantidade de informações que tem, que eu já tenho, tipo, utilizado para as pessoas, mas tem tanta coisa, é muito, tanto é que você viu o relato, foi ao Vívia Cores, o Mário depois vai ouvir, a Georgia também, são meus amigos, são meus queridos, eles lembram de coisas do Silvério, porque, quando eles vieram me conhecer, eles já estavam assistindo os vídeos do Silvério, o que fazer, onde perfurar, como fazer, entendeu, isso, sendo cidadãos italianos, sim, e que isso, mais uma dúvida, para todo mundo que quer saber, você sendo da União Europeia, ou não, tem alguma diferença, na aquisição de imóvel? Nenhuma diferença, nenhum outro imóvel, tem alguma vantagem, na hora do financiamento? Nenhuma, tem, tem os vídeos que tem, acho que é no Instagram, que tem uma pessoa que faz lá, que tem cidadania italiana, e ela fala umas piadas com isso, ela chega no restaurante, ah, deu quanto, 20, por cento, cidadania italiana, com o passaporte, na mão, se o passaporte, se a cidadania, resolvesse problemas burocráticos, por isso que todo mundo tem passado, é bom ter, não precisa, precisa fazer o visto, mas tem tantos vistos bons também, sim, que assim, na prática, o processo é quase tudo igual, tirando a aquisição do visto, é tudo, é todo o trabalho que tem que fazer, é tudo igual, é tudo igual. Mas assim, me sinto um privilegiado, de estar aqui com vocês, e eu acho que essa, essa parte da informação, é poder mesmo, experiência, imagina quanta gente, que foi pioneira, e fez isso, e não tinha nenhuma referência, então hoje, se você tem o acesso, a bastante conhecimento, nessa sua jornada, experiências, você tem que aproveitar, porque quanta gente queria ter isso lá atrás, e não ter, nossa, eu queria ter, eu queria ter isso lá no passado, que tinha pessoas que faziam vídeos aqui, que falavam coisas, aleórias, e tal, e é difícil conseguir, juntar essas informações, para transformar isso no conhecimento prático, e vai falar isso, porque nós conhecemos, hoje a gente tem a internet aí, tem o Instagram, tem o YouTube, tem o Facebook, e assim como todos, todo mundo vai buscar um pouco de informação, na internet, e quando eu fui buscar, eu achei uns 3, 4 canais, não vou falar o nome, mas são, são pessoas muito bacanas, elas passam algumas informações, assim, legais, para quem quer, para aquele destino, para aquele sítio, tem alguns legais, que tem o André Oliveira, por exemplo, da região, que estava na região de Lisboa, com o Carlos, morava em Oeiras, cara, ele é um cara que, já fez muita coisa também, e eu me estendei um pouco também, nas informações que ele tinha, mesmo não sendo da região, que eu estou, nada, mas alguma informação, tu já tinha, então hoje, eu acho que, se a pessoa tem interesse, não é por falta de informação, e conhecimento, que ela vai saber exatamente, o que ela vai encontrar aqui, eu acho. Sim, mas assim, hoje, eu posso falar, você falou na palavra pioneiro, em informação, em informação, pioneiro para mim, é o teu pai, não é porque é meu amigo, não é porque, a gente trabalha junto, não é porque a gente tem, esse convívio, mais pessoal, mas não, ele é pioneiro mesmo, nessa parte de informação, porque, eu dei até uma bronca, para o teu pai, se quiser contar, você corta, enfim, dois meses atrás, assim, eu falei para o teu pai, assim, eu falei, Silvio, para de dar informação gratuita, pelo amor de Deus, eu falei, pai, por favor, sabe por quê? Porque assim, as pessoas, elas confundem muito, a gentileza, de uma pessoa, que está lá, se predispondo, em fazer um vídeo, de passar uma informação, com a obrigação, de te ajudar, é uma diferença, muito grande, no ser humano, uma coisa, eu te fazer uma gentileza, outra coisa, é ter a obrigação, de te atender, na hora que você quer, e ter, de te passar a informação, que você quer, né, eu vi em várias lives, eu vi em várias lives, várias, não foi uma, duas, três, não, em várias lives, do seu pai, onde, tinha sempre, um ou dois ali, aguardando, falar sobre, determinado assunto, que a pessoa quer ouvir, mas não era, sobre aquele assunto, não era, sobre aquele assunto, daquela live, do seu pai, teu pai, ia fazer uma live, qualquer, sobre, sei lá, qualquer cidade, qualquer, qualquer lugar, que ele tenha conhecido, e a pessoa, estava esperando, informação, sobre o NIC, não tem nada, a ver uma coisa, com a outra, teu pai, fazendo, uma informação, sobre, como gerar renda, aqui em Portugal, que eu acho, sensacional, maravilhoso, eu só preciso, ganhar um pouquinho, mais de dinheiro, para poder também, comprar mascota, nota, ninguém, ninguém, você não consegue, agradar todo mundo, mas só que, a pessoa que quer, de verdade, tudo aquilo, que ele está procurando, tudo, e eu falo tudo, quando é tudo, é tudo, porque eu já, vasculhei quase todos os vídeos, seu pai, né, está lá, mas é muito da hora, cara, é assim, um processo, assim, você está com 35, né, 30? 30? Ah, o Lucas, o Lucas era com 35, meu, é, o cara, é muito da hora, meu, eu queria muito, ter tido, assim, ao pornoz, ter vindo aqui com 30, imagina o Kevin, cara, o que você vai fazer, é o nosso sonho, não é o nosso sonho, isso aí, porque, cara, ele ia fazer uma diferença, cruel, sabe por quê? Você nem tem filho, então, isso já começa, e parte do pressuposto, que você, cara, você não tem essa obrigação, tá? Você é um homem, não vou nem nem rapaz, cara, você é homem, você é homem bonito, cara, um cara honesto, um cara sem trato, um cara trabalhador, meu, é nesse ponto, assim, que eu torço muito por você, assim, cara, que você consiga mesmo, porque era o nosso sonho, porque a gente sempre comenta isso, se a gente estivesse vindo aqui, solteiro, sem filho, não sei o quê, eu e teu pai, a gente estava voando, não vou mentir não, a gente estava voando, voando, nadando de braçada, só que a vida, né, eu dou muito graças a Deus, e graças a minha esposa, porque minha esposa me salvou de várias, e eu falo isso, você tem que escolher uma pessoa boa, não existe uma mulher certa, existe a mulher que quer correr do seu lado, quer andar lado a lado com você, mas é isso, e aí a parceria, a parceria é fundamental, fundamental, eu vejo isso, é por isso que tem o pai e eu, a gente se dá bem, eu vejo isso muito na Denise, a Denise, eu vejo isso muito na minha esposa, minha esposa, a gente, assim, a gente é muito dinâmico, eu e a Kátia, a gente é muito dinâmico, a gente conseguiu chegar nesse nível, já tivemos nossas fases de a gente, puta, não gosto, não quero, não existe isso, por quê? Hoje até mesmo, está gravando ainda, Tá, depois a gente toma uma cerveja, vamos conversar as coisas mais pessoais, ou tu quer colocar isso também no negócio? Eu também quero, pode falar hoje. Uma coisa muito importante aqui, assim, que eu vejo assim, é a funcionalidade de uma casa, pra quem quer ir fazer a imigração, né? Eu, no Brasil, eu tinha empregado, eu tinha babá, jardineiro, piscineiro, funcionário, mamãe, sogra, os padrinhos, os filhos, putz, sempre dá um jeito, aqui não, aqui é eu, eu, mais minha esposa, mais Deus, e só nós. Então, tipo, a gente, a capa, é uma frase que todo mundo falava, eu não acreditava muito, mas eu tinha que sentir isso. A gente aprende a viver de novo. É diferente? É diferente, é diferente. Ah, mas o que você faz de diferente lá, cara? Pô, só tudo. Eu cozinho há 10 meses. Eu vou fazer, é, anos em janeiro, acho que há 47 anos, eu nunca cozinhei na minha vida. Eu cozinho há 10 meses. Há 10 meses que eu cozinho, e eu descobri que eu cozinho bem. Cara, eu vou te dizer que, por exemplo, em Porto Alegre, eu ia trabalhar, sempre almoçava fora, porque não valia a pena voltar pra casa. Comia sempre em restaurante, aqui, ali, ali, eu gosto de cozinhar de vez em quando. Cara, eu prefiro a comida que eu faço em casa, do que comer fora. Do que comer fora. Lógico, às vezes é bom comer fora, uma coisa diferente, coisa e tal, é, mas isso de comer fora, o dia a dia, que é o prato feito, aquela coisinha ali, cara, eu prefiro que eu coma em casa, velho. Com certeza. Então, a gente começa a ter coisas, assim, uma das conversas, das conversas que eu fazia muito com minha esposa, ela, antes de vir, ela falava assim pra mim, a gente vai ter que se organizar de uma maneira, porque, é a gente que lava, a gente que passa, a gente que limpa, a gente que começa a dar mais valor, tudo isso. Muito mais valor. Muito mais valor. Porque, parece que era mágica, tu pagava uma diarista, uma empregada, e tu pagava a talorinha. Agora, tu começa a dar mais valor, que, cara, tem que cuidar pra não sujar. Por quê, cara? Aí, eu vou ter que limpar. E, assim, se você botar no papel, você pôs, bater uma funcionária, pra você fazer essas coisas pra você, aqui em Portugal, dá. Né? Sim. Nossos vizinhos têm, faxineiro que vem uma vez por semana, o outro que eu conheço, vem duas vezes por semana. Cara, é pelo dinheiro? É, é pelo dinheiro sim. Eu não sou hipócrita. É pelo dinheiro sim. Sabe? Eu, assim, eu falo, poxa, não acredito, eu vou ficar pagando 25, 30 euros a hora. A hora? A hora? Não é nem diária, é a hora. Entendeu? Então, puta, passou três dias, limpando, passou três horinhas limpando, porra. Né? Diarinha aqui é 100 euros. 100 euros. Tá louco. Entendeu? Então, tipo, você começa, você começa a colocar na balança o que é legal, o que não é. Então, você aprende, e esse aprendizado, eu vou falar pra você, tomara, tomara a Deus que minha sogra não me ouça, assim, né, assim, você acaba vendo coisas, assim, limpeza, cozinha, coisinhas básicas do dia a dia, cara, que no começo, até você fala, meu Deus do céu, e agora? O que eu tenho que fazer? Mas vira automático, pra mim vira automático, assim, e não fica aquela coisa desgastante. Não, não é essencial, gente. Porque seu é o local onde você... Ibi, se tua casa tá desarrumada, sua vida é totalmente desarrumada, se teu quarto tá desarrumado, sua vida é totalmente desarrumada. é a pura verdade, meu filho tem cinco anos de idade, hoje de manhã, pela primeira vez, ele olhou pra minha cara e falou assim, é que hoje eu tive que levar ele mais cedo, fazer as coisas correndo, então já peguei e tirei ele da cama. Quando eu tava me aproveitando com ele, pronto, passaria e ele me solta. A gente não arrumou a cama. Eu acredito. Juro? Então vamos lá. Entendeu? Mas tem que ser feio. Tem que ser feio, tem que ter uma rotina. Tem que ser feio, tem que ter essa rotina. Mas é isso aí, Uma coisa pra falar pra vocês, que antes nós estávamos falando sobre a questão de você, ou você vai em busca do conhecimento e tem informação disponível que você pode transformar em conhecimento, né? Fator. Ou você paga muito pra alguém te ajudar, ou também, quando o Nico falou que todo o material, todo o conhecimento que você precisa estão nos meus vídeos, se você quiser ter uma coisa mais compilada, eu tenho duas maneiras pra ajudar vocês. Uma, se você gosta mais de ler, eu tenho um e-book que fala sobre a mudança aqui pra Portugal. Então, tem uma série de coisas que você lendo vai ter um pouco do meu conhecimento, das minhas experiências. E também tem um curso completo com 50 tópicos lá, 11, são 11 capítulos, com tópicos, com vídeos, com quiz, com informações, pra que você, se você quiser fazer um curso de início ao fim, de como vim pra Portugal, ou como visto, com visto D7, com rendas, ou como noma digital, vou deixar aqui embaixo na descrição, um link pra você acessar. Eu tenho certeza que é um curso-benefício muito bom, porque tu acha que 20 euros pra fazer um curso desses é caro ou é barato, Nico? Eu acho que tá barato. Eu já te falei isso, né? Eu acho que... Não, o Nico acha que tá muito barato. Eu acho que tá barato esse número de informação que tá dando. E muitas vezes eu nem falo muito desse meu curso, só que tem o Kevin aqui agora que vai me ajudar mais nessa questão de marketing. Meu negócio é fazer vídeo, coisas que eu gosto e passar isso pras pessoas. Eu não sou tão adepto assim às coisas de marketing, mas o Kevin é um pouco mais e eu tenho que acostumar a falar pras pessoas que tem isso lá. Que vão combinar 20 euros pra um curso que tu tem 11 capítulos, acho que são 30 e poucos vídeos, todos organizadinhos, direcionados pra te passar. É muito... Cara, eu pensando bem, a gente não quer ser barato. Então, assim, eu vou falar pra vocês, pessoal. Se vocês quiserem, nós trabalhamos com isso. Eu... Não, desculpa, é 40 euros. 40? 40 euros. Continua sendo barato. Não, é 40 euros. Eu tô dizendo 20 euros. Porque eu vou deixar um cupom de desconto pra vocês de 50% pra quem assistiu esse podcast até agora. Vou deixar um cupom de 50% de desconto e vai sair por 20 euros. Aí é de graça. Aí já chegou o Natal. É, é, é. E assim, ó, esses e-books, eles são... Não, o e-book custa 6 euros, 5 euros. Isso é a barbaridade aí. Não, o e-book é 5 euros. O curso todo é 40 euros, mas com o desconto passa por 20. Mas eu digo assim, o curso, o e-book, são... Já estão lá na plataforma há um tempo, né? Às vezes, as pessoas, elas ficam muito concentradas em querer tirar toda a informação aqui do vídeo, aqui ou ali, que às vezes já passou há muito tempo. É uma dificuldade a mais que ela vai passar, mas que um valor simbólico, realmente tá de graça. tu tem tudo ali, mas tu já tem tudo ali, tu tem o passo... Organizadinho, o passo é o passo. Exato. Sim, o passo é o passo. Cara, eu falo sobre a questão da procura onde eu morar, eu falo sobre a questão do imóvel pra comprar, que o imóvel pra arrendar, eu falo sobre a questão do visto, como é que pega quase todo o trâmite pra fazer o visto, eu falo sobre a questão de transporte aqui em Portugal. Todos os tópicos, assim, é meio que uma imersão, assim, é um papel da ação sobre Portugal. A gente pode fazer também depois um... nos vídeos explicativos do caritão andante, que eu acho bem interessante. Ah, o andante também, o transporte também é importante. É, vamos embora dessa, dá uma volta por aí, explica direitinho pro pessoal, é essencial. Pessoal, eu vou falar uma coisa pra vocês. Assim, é muito válido o curso do Silvério, eu acho muito explicativo, independentemente se você vai comprar ou não, eu acho que é válido você comprar sim, pra você já ter uma noção do que é Portugal, mesmo que você já conheça Portugal, mesmo que você já tenha essa vivência, já ter vindo pra cá. Por que que eu digo isso? Hoje, é a terceira vez que eu tô aqui em Portugal, mesmo assim, eu contratei profissional, uma advogada, na época, pra me orientar pra fazer as coisas aqui em Portugal, tá? Mas, se você puder, né, comprar o e-book, comprar esse curso, até mesmo pra que você está se preparando como leitura, pra você não chegar aqui tão difícil, é muito barato, é muito barato, você tá gastando 40 euros, 20 euros com o desconto que ele tá dando hoje, pra quem assistiu o podcast, é muito barato, eu acho que assim, de qualquer maneira, de qualquer maneira, eu, Silvério, a doutora Kátia, Hugo, minha esposa, né, nós todos trabalhamos, e agora o Kevin também vai estar junto com a gente, trabalhando, você vai acabar conversando com a gente sobre as mesmas coisas, porque você vai precisar uma hora, uma hora ou outra, você vai ter que saber um pouquinho de Portugal e das coisas básicas, as coisas básicas, você tem todas elas no canal do Kisht, seja ela gratuita, ou uma coisa mais personalizada, um e-book, um curso, ou um pouquinho mais personalizado, pra que aquela pessoa não se sentir tão, né, aflita, alguma ansiedade de errar, como foi o meu caso, né, a gente não quis enrair nada, né, eu e minha esposa, a gente não quis enrair nada, enrair nada, fizemos tudo perfeito, pra você ver, no meu desespero, quando eu estava fazendo o meu NIS, eu coloquei o endereço da onde? Do Brasil. É, deu problema. Deu problema, eu coloquei de todo mundo da minha casa, da minha esposa, dos meus dois filhos, todo o endereço daqui, não sei porque, que raio das cargas que deu na minha cabeça, eu coloquei o meu do Brasil. o problema que me deu pra eu trocar isso, foi grande, foi grande, levou em dois meses pra trocar isso daí, e eles não estavam aceitando a minha documentação. Então, é importante, é importante sim, você parar, anotar, fazer suas anotações, poder ter alguém que te direcione, e se mesmo assim, você falar assim, puxa, eu preciso de uma ajuda, aí eu sugiro que você contrate uma consultoria mesmo, porque se eu tiver que falar de valores, 40 euros, não, não é nada, e eu estou falando a título de Portugal, eu não faço nem mais conversão pessoal, né, porque a título de Portugal, 40 euros, não é nada, não é nada mesmo, se você for comer um PF, né, com 3, 4 amigos, a canta passa de 50 euros. É, com certeza. Então, 40 euros, pra você ter um beabá, um passo a passo, das principais coisas que você tem que fazer aqui em Portugal, é de extrema necessidade, né, eu gostaria muito de ter tido isso. É, eu também queria. só que quando eu conheci o Silvério, eu já estava nos finalmente, eu já estava lá, já estava no ano passado, peguei e parei para fazer o curso lá. E outra coisa, que o Nico e a Cátia, eles são membros do nosso canal, formato. Quem se torna membro do canal, eu estou dando o e-book de graça, os membros, todos os membros ganham de graça, então, se você quer ter o e-book e também quer fazer parte de um grupo de mais de 150 pessoas que troca experiências e conhecimentos, você vai ganhar o e-book de graça também. Mas vou falar um pouquinho sobre outra coisa importante. O que você achou aqui de Maia, Kev? Ah, uma maravilha, né? Bonito, muito bonito. Muito bonito mesmo. Ah, e o Nico veio morar aqui e eu fiz uma pequena imagem aqui da frente, está lindo, outono, as cores das árvores, está lindo, vou tirar umas fotos, depois vou colocar aqui junto, na edição, vou colocar para vocês. Parece aqueles outonos de filme, né? Bem lindo, né? Vai ver, vai colocar bonito. E o Nico, tu teve a experiência de comprar esse apartamento aqui na planta, né? Comprei na planta. E o Nico também, depois de comprar na planta, tu acabou se tornando também representante de vendas daqui, né? É, é, para quem quer comprar um imóvel na planta, talvez a gente ia ser legal te mostrar um pouquinho do imóvel aqui também, se alguém quiser, né? Claro. Como é que ele vem aqui, Nico? Aqui na Maia, assim, eu sou suspeito para falar que como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, assim, a gente procurou muito um local para a gente comprar um imóvel, né? Para a gente investir. E assim, a gente ficou apaixonado por Maia, né? A gente já conhecia a Maia de passagem, mas assim, a gente foi colocando na balança o pós e os contras, assim, de se viver aqui na Maia, assim, e eu não tenho coisas negativas para falar, pessoal, de verdade, assim, nós estamos a cinco minutos do aeroporto, então, se acontece qualquer coisa comigo, com a minha família, ou acontece alguma guerra, uma coisa bem difícil de acontecer em Portugal, mas se por acaso isso acontecer, eu estou a cinco minutos do aeroporto, pego o primeiro voo, vou embora para qualquer lugar do mundo. Nós temos aqui no Conselho da Maia as melhores escolas privadas de Portugal, temos escolas públicas maravilhosas, assim como em Póvo de Varzé, que eu fiz a minha pesquisa ontem, de Labiconde também, está muito boa, infraestrutura, médica, transporte público, tem muita coisa aberta. Muita coisa aberta, desporto para as crianças, assim, eu tenho uma filha de 12 anos, a minha filha Beatriz e meu filho Henrico, de cinco, e eu como pai, a nossa preocupação hoje é de orientar eles, de colocar eles em desportos, né? Dar oportunidade. Dar oportunidade de eles conhecerem outras coisas, cara, então, assim, para a gente é tudo dez minutos, é tudo dez, quinze minutos, é muito prático, é tudo prático, então, assim, tipo, a gente tem uma rotina, assim, vai, busca a criança, coloca no lugar, enquanto ela está fazendo desporto, estou indo para o mercado, a minha esposa está indo ver outra coisa, e é uma vida bem dinâmica, e assim, por ser uma cidade hoje moderna, né? Uma cidade gostosa de se viver, é um local onde você não vê muita coisa colonial, óbvio, você quer ver coisa colonial, você quer ver coisa turística, você vai para o Porto, você vai para Lisboa, você vai para a cidade grande, e outra, Kevin, até mesmo para você, você vai ver em todas as cidades, você vai falar, puta, parece tudo igual, não, não parece tudo igual, é um charme diferente em todas elas, eu e teu pai, nós fizemos um vídeo em batalha, e teu pai já tinha conhecido com a Denise, foi com a Denise, com a Júlia, foi com a Denise, só com a Denise, meu, que lugar maravilhoso, lindo, né? Aquilo parece que tu, que tu caiu no meio do, 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 do século XV, século XV, até menos, né? Pergulho na história, é muito, muito, você vai, como tinha aquilo lá, uma catedrão, não, é uma catedrão, uma catedrão de pedra, aquilo lá, uma coisa mais linda que eu vi, perde, obviamente, da Sagrada Família de Barcelona, é que a Sagrada Família, cara, é um assunto, né? Perde, mas assim, maravilhoso, maravilhoso, então assim, tudo aqui em Portugal legal, mas em Miami, eu fiquei apaixonado, porque eu precisava trazer um pouquinho do Brasil, do que a gente vivia lá, para perto de Portugal, então a gente viu, porque eu queria construções novas, não adiantava ser só uma construção nova, o restante só de casa velha, que é o normal aqui em Portugal, né? Você vê muita casa de pedra, muita casa que você não pode mexer, né? e eu queria algumas coisas mais novas, então a gente achou, esse sítio, que chama-se Maia, Maia é um conselho grande, nós temos Moreira da Maia, Nogueira, Vermoim, Gayfans, Castelo da Maia, e em qualquer sítio, Vila Nova da Telha, qualquer sítio que eu estou aqui, falando para vocês aqui hoje, você vai achar, uma, uma cidade assim, como que eu posso falar? atrativa, porque assim, não tem nada que você desmeria seu local, por isso que vai muito de encontro daquilo que você procura, vai ao encontro, é, vai ao encontro, não de encontro, vai ao encontro, daquilo que você procura, né? Então, por exemplo, eu vi algumas cidades, um pouquinho fora de Maia, como o Pácio de Ferreira, adorei o lugar, eu achei, comentei com você, eu achei muito bonitinha a cidade, parece uma cidade de interior, parece Canela, se você fala a verdade, parece Canela, década de 70, assim, muito bonitinho, muito legal, e, só que lá não tem transporte público, só tem um autocarro, o pessoal vai ter que atender para devolver a chave, a gente coloca, a gente não vai em discord, mas falando um pouquinho de imóveis pessoal, aqui em Portugal, hoje, eu represento uma construtora, e ela me deu oportunidade, hoje, de poder vender os apartamentos novos dela, né? Ela não representa só Maia, ela tem imóveis também em Porto, mas, assim, custo-benefício, valores, eu acho que vale muito a pena vir morar em Maia, que vale muito, vamos mostrar um pouquinho do imóvel que tem aqui, está mobiliado? Vamos, vamos sim, vou botar umas imagens para vocês, enquanto o Nico fala um pouquinho sobre esse imóvel, como é que é esse imóvel, Nico? Esse imóvel do apartamento modelo, ele é um T3, tá? Ele não está com a sala estendida, porque você tem a opção de você tirar a parede da cozinha, para você fazer um open space, depois eu vou até pedir para o Chris também filmar a minha cozinha, que eu coloquei ela toda open space, a gente mantém a parede, é um apartamento de 100 metros quadrados, tá? Ela varia entre 297 mil euros a 330 mil euros, e a gente está falando num T3, a gente tem o mais barato que nós temos hoje a venda novo, é 285 mil a 310 mil euros, um T2. Por que que tem essa diferença de valores? Porque tem alguns apartamentos que tem duas frentes, tem apartamento que só tem frente única, e tem apartamentos com garagem simples e garagem dupla, é o que diferencia de um valor para o outro. A grande vantagem que nós, que eu vejo, de você poder comprar um apartamento novo aqui em Portugal, que diferentemente do Brasil, quando você compra um apartamento, você recebe esse apartamento no contrapiso, você tem que contratar a marcenaria, você tem que contratar o eletricista, você tem que comprar o metal frio, quebra os banheiros, tem que comprar cuba, tem que comprar privada, tem que comprar tudo, o forro. Aqui em Portugal, quando você compra um apartamento novo, ele te entrega pronto, ele te entrega totalmente pronto, ele te entrega com a placa cerâmica do fogão, com o exaustor, com a bomba de calor, que no Brasil chama, como que chama o Brasil? Aquecedor de passagem, no Brasil a gente chama de aquecedor de passagem, aqui a gente chama de bomba de calor, exclusivamente dessa construtora, ela te entrega com todos os armários embutidos, te entrega com ar-condicionado em todos os ambientes, te entrega com seca-toalha, te entrega com dois tipos de piso, você pode escolher o piso que você quer, que são duas cores, você pode escolher dois tipos de marcenaria, as cores da marcenaria, pode escolher a pedra da bancada da cozinha, a pedra da bancada do banheiro, ele já vem com o forno, o que eu comprei para a minha casa? Eu comprei a máquina de lavar o forno micro-ondas e a máquina de lavar louça, e obviamente a cama, o sofá e a mesa. Do mais, fazendo um comparativo pelo Brasil, eu não gastei mais nada, não gastei com o eletricista, não gastei com o encanador, não gastei com o cara que tem que colocar o piso, é que às vezes no Brasil eu esboço o mobilado, e a pessoa tem aquele sonho de ter aquilo ali, e quando vai receber, recebe sem piso, sem nada. Sem nada. Então você, por isso que assim, eu fiz algumas aquisições no Brasil, onde eu comprei também na planta, e quando a gente recebe, a gente sempre fala, pô, estou comprando por X, já vem à nossa cabeça, né? Vamos gastar mais tanto para deixar aquele apartamento habitável. Aqui não, aqui ele já te entrega... Pronto, se você quer olhar em volta e tirar essa mesa, esse sofá, aquela TV, é o jeito que eu recebi o apartamento. Ah, maravilha, né? Está pronto. Isso aqui, se a gente é mais minimalista? Sim. Não tem tanta coisa para comprar, né, cara? E assim, era uma coisa que, assim, me encheu os olhos, né? Porque quando eu vim comprar o imóvel, eu vim com a cabeça do brasileiro, né? Eu falo, puxa, vou gastar, né, meio milhão de euros, putz, mas aí eu vou ter que gastar, vai, mais 100 mil euros para fazer, né? Dando um exemplo básico aqui para vocês. Vou gastar mais 100, 150 mil euros. Não, aqui não. Você compra o apartamento, você vai receber o apartamento, né? A vantagem de comprar um apartamento novo aqui comigo hoje, nesse empreendimento, as garagens são elétricas, as garagens são cave, né? Então, você desce no subsolo da sua garagem e você tem uma outra portão elétrica, né? Que o pessoal aqui em Portugal, eles chamam de arrumos, né? Que você acaba guardando as suas coisas de casa lá dentro, tá? E fora os carros, bicicleta, bola, é grande, é grande. Então, assim, é uma vantagem muito boa que se você colocar na ponta do lápis, assim, vale muito a pena. Por que eu falo isso? A pessoa que tem dinheiro hoje, seja para dar uma entrada ou para pagar à vista, você fazer esse investimento em real, você está colocando dinheiro num país onde realmente o dinheiro está sendo cada vez mais valorizado. Sim, é fugir um pouquinho do risco Brasil, né? Isso. Se você quer fugir um pouquinho do risco Brasil, né? E você não pensa em ir para os Estados Unidos, não quer gastar dinheiro para comprar um apartamento na França, Ibarari Baroró, né? É uma oportunidade gigantesca, porque eu fiz na minha viagem para Barcelona os comparativos de apartamentos lá em Barcelona. Seu velho, eu não comentei isso com você, né? E eu e a Cátia, a gente foi buscar algumas oportunidades. A gente vive, sim, lugares maravilhosos em Barcelona para se comprar pelo mesmo preço que a gente compra aqui. Só que a infraestrutura que te fornece lá não é igual aqui. Sim. Entendeu? E o poder de compra nosso aqui em Portugal é muito maior. Sim. É que depois que você está aqui em Portugal e você tem o imóvel, tudo fica fácil, tranquilo, sossegado. Os custos são todos muito tranquilos, perenes. Sim. A única dificuldade para vir para Portugal é a questão do imóvel. Sim. E se você consegue resolver isso, tudo fica mais simples, né? Só emendando. O problema do imigrante é a moradia. É a moradia. É a moradia. É a moradia. É a moradia muito mais fácil que o Brasil. Tudo. Tudo é muito ruim. Com a exceção da moradia, tudo é mais fácil. Agora, você pega aqui, se uma pessoa já vem para cá, ela já consegue, né, através da minha consultoria, então eu vou mudar esse exemplo. Se você me contrata, né, para eu te dar uma consultoria, para eu conseguir um arrendamento de apartamento para você, eu consigo para você, mas eu consigo te provar que com o mesmo valor, ou até mais baixo que o valor do arrendamento, você consegue comprar um apartamento seu, um apartamento próprio. Por quê? Porque os juros daqui praticado é, no mínimo, no mínimo, 60% mais barato que o do Brasil. E fica caindo. E está caindo. E cada vez mais está caindo, tá? O que você tem que se atentar na hora de você fazer seu financiamento é o spread. O spread e também a entrada. E a entrada, sim. A entrada é importante. Então, assim, o mínimo exigido hoje da construtora no qual eu trabalho é de 10%. Tá? Existem as suas regrinhas de 10, 10 e 10. Só que vai depender muito de quanto tempo vai ficar pronto o imóvel. Nós temos hoje a venda 80 imóveis para vender, né? Que foi lançado agora, no mês passado, só 40 imóveis que estão prontos para serem vendidos. T2, T3 e T4. Então, hoje, a pessoa que tem uma certa condição ou já tem a cabeça de investidor, né? Por que eu falo isso? Porque eu atendo algumas famílias que fiquem um pouco em divergência. Pô, estou com um pouco de medo se eu comprar e não der certo. O que eu falo nas minhas consultorias, Kevin? Se não der certo, o máximo que você vai ter é um arrendamento em euro. Por quê? se você trocar isso daqui para o Brasil, se você comprar um imóvel no Brasil ao invés de Portugal, você vai estar deixando o seu patrimônio em real. Sim. E se nada der certo, o que você vai fazer? Você vai ter que alugar. Se você alugar, você vai ter renda em o quê? Em real. Aqui, se você alugar, você vai ter renda em euro. Sim. Né? Não, tem que ter essa dissociação. Já tem que ter logo, né? Por exemplo, está no Brasil aí agora e fala de um superapartamento lindo entre 200 e 300 mil euros. tu está aí, tu já bota no cálculo e vê o que está que está o euro ali, tu já te assusta, né? Ah, nunca vou conseguir, nunca... Não, mas quando tu te organiza, sim, tu tem o conhecimento, tu investe, a partir do momento que tu vem para cá mudando a mentalidade, outra cabeça, tu vê que para um lugar que te chama atenção, um lugar que tu bata o olho e fala, é o meu apartamento, é a minha casa. É. Então, assim, isso tem que dissociar, né? Tem que dissociar tudo isso e, Nico, vou te falar outra coisa, eu estou... Nós estamos aqui agora conversando e eu estou olhando lá para fora, onde a gente comentou do outono de filme. Tem muita gente que tem um medo que fala que não vai conseguir. Aí tu prova para a pessoa que ele consegue, né? Porque, assim, muitas das consultorias que eu atendo, Silveira, eles falam, né? Poxa, Nico, eu ganho 15 mil por mês. Minha renda é de 15 mil reais por mês. Cara, eu acho que nunca eu vou conseguir. Fala, como não? Se você tem declarado 15 mil reais por mês, cara, você consegue aí entre 120, 150 mil de crédito, financiamento de crédito. Hoje, você pode falar, pô, não vou conseguir comprar um apartamento de 300 mil, cara, mas você já consegue almejar uma coisa de 200. Sim. Entendeu? Então, não é impossível, cara, e também não é uma coisa, assim, de outro mundo. Porque aqui, nos dá a possibilidade justa de você pegar um crédito e pagar pelo crédito. É, e aqui tem uma estabilidade econômica muito melhor que é mais fácil de lidar a vida como um todo. Porque quando a gente fala de juros menores, não é só os juros. No Brasil, tu paga juros e mais a correção monetária segundo esse financiamento. Que daí, quando vê, tu tá pagando, 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 e tu não consegue mortizar quase nada. Aqui é muito mais perene. Isso. Tanto é que tem para os dois lados. Esse lado é o bom. E o lado ruim, por quê? Que como você mantém a inflação, o teu imóvel também não é supervalorizado. Um dos tópicos que eu ia comentar hoje que tava no meu script era de falar o porquê que a galera tá vindo muito ver essa parte de imóveis aqui em Portugal. É por causa da estabilidade. Sim. É mais estável. A pessoa, tem muita gente que pergunta, pô, vou comprar por 300, então quando tiver pronto vai tá valendo o meu milhão? Não. Vai tá valendo 315. Não tem inflação que faça. Sim. Né? Se você mudar isso pro Brasil, se os imóveis que a gente compra, que a gente investe no Brasil, seguisse a inflação brasileira, a gente tava milionário. Exato. Então eu comprei por um milhão, daqui a um ano eu tava dois. Eu ia tá assim, igual uma criptomoeda, mas não é, né? Não é. Então aqui, por ser uma coisa mais linear, uma coisa mais justa, todo mundo tem a possibilidade de comprar, mas também na hora de você ver, rever o seu investimento, você não vai conseguir falar, ai, tripliquei. Sim. Dupliquei. Não. É que se duplicar, triplicar, às vezes, é só uma ilusão, né? Muita ilusão. Na realidade, tu triplicou o teu imóvel, mas tu vai comprar três imóveis que tu antes não comprava um só? Não. Não. Então, pessoal, se você tem um imóvel já aí no Brasil, é um apartamento aí, uma casa, você quer vir pra cá, começa a ter esse discernimento de conhecimento, planejamento, investimento, acaba sendo acessível o valor de 200, 300 mil reais. Sim. É tudo questão de organização, afinal das contas, né? Muito. Hoje, assim, por exemplo, falando da minha vida pessoal, hoje eu tenho, sã consciência que eu quero eurolizar o meu patrimônio. É, isso é fundamental. Isso é uma... Isso até o momento, eu acho que a gente tem que pegar e fazer um podcast, conversar sobre essas questões importantes de o quanto tu tem no teu patrimônio dinheiro que te dá mais segurança, mais tranquilidade. Não vai fazer com que tu se torne mais rico o teu poder de compra maior, mas tu vai não ter aquela corrida dos ratos onde tu tem que estar sempre produzindo muito mais pra não perder o que tu já tem, né, cara? É uma enquete aí, pessoal. Me falem aí, coloquem aí nos comentários o que vocês querem que a gente fale sobre imóveis aqui em Portugal. Seja ele pra rendamento, seja ele pra compra e venda, seja ele pra financiamento. Ou outros projetos que a gente possa olhar ou outros projetos. Porque hoje esse é o primeiro podcast, é como se fosse um piloto e a partir dele a gente vai conseguir tirar algumas conclusões do que funcionou, o que não funcionou, o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que, né, adaptar, o tempo que a gente vai levar e tudo mais. Mas o importante é a participação de você. Tem que você colocar nos comentários o que você achou aqui desse podcast, sugestões de novos assuntos importantes que você queira trazer. A gente pode trazer eu, Kevin, ou eu, Nico, ou os dois juntos também, né? Daqui a um tempo o Kevin vai estar um pouco mais vinculado ao canal também e em alguns momentos ele vai estar produzindo essas coisas também. Mas é uma nova fase onde a gente quer trazer coisas que sejam bacanas também, né? Por isso que é uma coisa bacana a gente tentar conversar e ter um momento de integrar e, porque às vezes a gente está mais longe, a gente conversa, fala e sentar junto às vezes e trocar ideia é legal, né? Mas é muito legal. Eu prefiro muito mais. Ou seja, eu prefiro muito mais, assim, porque, assim, agora que o Kevin está aqui, a gente esperou a sua vinda, hein, meu? Eu vou falar para você, cara. Bário e serviço que eu paguei a gente tomando aí, mano, pensando em você. Então vamos ter que marcar o churrasco mesmo. Não, vai, já está marcado. A gente vai fazer o seguinte, a gente pode, a gente, todas as vezes que eu tiver algum lugar, assim, que eu tenho aqui sozinho e se tiver de boa eu vou te chamar. Vamos falar, Kevin, quer vir comigo? Sim. Né? A terra está trabalhando. É, eu falo, bora, eu espero que você esteja, que já consegui. É, porque ele vai ter processo de procura de trabalho e eu quero que ele faça uma adaptação trabalhando aqui para conhecer as pessoas. Óbvio que depois a gente pode colocar o Kevin em outros projetos que a gente tenha e ele começa a trabalhar com coisas que a gente gosta de trabalhar e que talvez ele goste também. Mas essa inserção no mercado português, como eles chamam aqui, trabalhar para outrem, eu acho que é uma experiência importante. Eu estou torcendo demais para você aí, para você pelo menos conseguir logo um contrato de trabalho, para você já pelo menos ficar mais, né, em relação. Né, essa parte, né, essa transição vai ser importante para ter uma bagagem nessa parte, é importante e tudo mais, né, conseguir os parâmetros ali, mas mais para frente o Eduardo falou, querer ficar mais centrado nas coisas que dão prazer, né, em trabalhar mais com a... É porque tem muitas possibilidades que a gente consegue agregar ele no futuro, só que para primeiro ele tem que... Mas olha, quando eu estiver livre, às vezes é o final de semana, não sei se eu vou trabalhar no final de semana, vamos, se eu sou parceiro para a gente marcar alguma coisa. E depois que passar essa fase inicial, melhor ainda, né, então da gente fazer até mais... Não, eu digo que a gente tem problemas também de viajar junto depois, né, depois que eu não estiver com tudo mais organizado, talvez trabalhando bastante online e tudo mais, são tudo muitas coisas que talvez hoje seja só o pontapé inicial que no futuro a gente olhe para trás, olha só o que a gente começou, sim, lá naquele dia sentado na casa do Nico. É, acho que é muito legal assim a gente ter essa sintonia, porque assim, desses podcasts que saem as melhores perguntas, que saem as melhores respostas, que deixa a gente... É, tenta fazer o melhor natural possível, porque é bacana, né, isso aí. Bom, pessoal, esse podcast foi um tanto quanto cumprido, mas espero que você tenha gostado dele, vou deixar aqui agora a sugestão de dois outros vídeos e primeiro agradecer muito, Nicão, estamos juntos, Kevin, seja bem-vindo e pessoal, não esqueça de deixar nos comentários o que você achou, não esquece de deixar aquele like, faça a descrição e não se esqueça, você pode ser membro do canal e participar de um grupo muito bacana de troca de experiências e informações para você viver aqui em Portugal. Valeu, pessoal. Grande abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau.